Cara, eu só espero que não estejam me enganando aqui, mano, na moral, véi Só espero o jogo carregar aqui, mano Mas enfim, mano, uns amigos meus falaram pra mim que aqui nesse jogo existe o Iorite do mal, mano O Iorite versão respiração das sombras, tá ligado? Enfim, eu fiquei muito curioso porque, pô, se isso for verdade vai ser o primeiro jogo de Demon Slayer A ter a respiração do sol reversa e sei lá, do mal Enfim, eu não faço ideia de como pega ele aqui, mano Deixa eu ver na loja, se ele vende na loja Hum, tá, aparentemente ele não tem aqui na loja Mas tem um outro jeito da gente testar ele, que é clicando aqui em jogar e vindo aqui no teste de personagem Aí, ó, tá teleportando aí, mano, eu espero que seja muito legal, mano Se for, eu vou tentar ir atrás aí, se for, tipo, de boa, te pegar, tá ligado? Se bem que por ser o Iorite do mal, deve ser muito difícil, né, véi? E tá, perfeito, deixa eu ver aqui Ó, esse daqui é o Iorite versão normal, né? Com a respiração do sol, pá, não sei o que, versão do bem dele E, mano, esse modelo é lindo demais, mano, na moral, muito bonitinho Cara, olha essa espada, véi Pô, insano, mano Mas, enfim, vamos dar uma testada nos ataques dele Pra depois a gente conseguir diferenciar do outro, tá ligado? Enfim, vou pegar esse carinha aqui mesmo Vamos tacar o 1 aqui nele Vamos ver o que acontece Beleza Nossa, olha a partícula de fogo Mano, eu já joguei esse jogo muito tempo atrás Tipo, atualmente eu não lembro de mais nada desse jogo, tá ligado? Eu lembro que na época eu era muito viciado nele, véi Mas, enfim Vamos ver aqui, então, o ataque número 2 dele Toma Nossa senhora, mano Passa cortando, maluco Olha as partículas de bater normal com o mouse, véi Que foda, véi Na moral, curti isso aqui, mano Lembra um pouco as partículas da respiração da besta, né? Lá no Project Slayer, ó Se liga, né? Tipo, essas negocinhas, ó Laranja aqui, amarelo, sei lá Enfim, vamos tacar o 3 aqui nesse carinha Nossa, o 3 é um cortão maluco, mano Assim, vou ser sincero, tá? Tipo, as partículas da respiração Tirando esse fogo aqui, ó Da tecla do número 1 aqui O resto eu achei muito simplinho, tá ligado? Tipo, ó Tipo, bem simples Não é feio, mas é simples, sabe? Tipo, olha esse modelo e olha a respiração Tá ligado? É isso que eu quero dizer Tipo, o modelo tá muito lindo A respiração tá muito simples É tipo isso Ó, vamos ver o 3 aqui de novo, ó Tá vendo? Só um cortão aí, maluco, insano Mas enfim, legal também Não tá ruim, não Enfim, agora vamos ver a dança do dragão aqui, né, mano? Bora ver Ó, vamos ver Nossa senhora, mano Que poluído Meu Deus Ó Ó o dragãozão que nasceu ali, véi Mano, mas esse ataque é poluído Meu Deus, ó o dash Ó, bonitinho, véi O dash dele é bonitinho, né, moral? Espera carregar de novo aqui, mano Porque esse é louco Esse ataque ali foi insano, mano Mas enfim, enquanto carrega Vamos tacar todos os outros aqui de uma vez, ó E taca um E taca esse Aí taca esse Nossa, mano É legal Eu curti, véi Ah, tem outro ataque aqui, ó Na letra 5 Beleza, beleza A gente vai ver também Fênix Flash Algo assim, enfim Eu nem prestei atenção, mano Ó, já tá voltando o 4 aqui Bora usar ele de novo, mano Ó Ei, olha o tamanho disso, mano Meu Deus Ó o dragão nascendo Ó o dragão nascendo Meu Deus, mano Parece um dragão de papelão Nascendo no meio do fogo, véi Meu amigo Mas enfim, vamos ver Esse último ataque aqui Que é o 5 Ó, toma O que aconteceu? Tá, ele tacou outra Ou um pássaro Ele de papelão Mano, ó o tamanho da minha Ó o tamanho da minha espada, véi Meu Deus Ele ativou tipo Modo É, como é que fala? Modo despertado da espada, mano Ó isso, véi Parece aquele bug Que tem lá no Bloss Fruits também, mano Quando você vira a bunda lá Tá aí, ele tá com a espada na mão Se ficar gigante a espada, véi Aí ó, toma Toma, toma Deixa eu ver o range disso aqui Deve pegar Nossa, pega muito longe Porque ela é grande, né Ah, acabou aqui, véi Mas enfim Basicamente Esse daqui é o Iorite normal Tá até com o nome Yoimich E agora A gente vai dar uma olhada Mano, tem o Uzui também Eu ia testar o Iorite Mas tem o Uzui também Versão pica das galáxias Mano, vamos dar uma olhada Nesse Uzui aqui Antes de testar o Iorite Só porque eu sei lá Fiquei curioso, mano A cabecinha dele Já não tá dando, mano Olha esse modelinho, véi O cabelo dele é meio estranho Mas enfim, vamos ver Ó, vamos ver aqui o primeiro ataque Eita A respiração do som é bonitinha, hein Nesse jogo Vamos ver Olha isso Meu amigo Mano, meu Deus do céu É gigante os ataques, véi Ó, esse ataque aqui, mano Caraca E dura muito, mano Meu Deus, véi As partículas também É legal Ó, toma Vamos ver o outro Toma Nossa, mano Será que é, tipo Os ataques é diferente Do Uzui normal, mano Bom, esse 3 aqui Eu curti pra caramba também, ó Toma, toma Nossa, é muito grande o ataque, véi É o tamanho disso aqui, véi Tipo, cobre quase a tela inteira E esse outro aqui 4 também Eu achei insano, ó Dá pra ficar correndo E dura muito tempo Isso daqui, véi Meu amigo Mas enfim Bora pro Iorite Que é o que interessa, né, mano Tipo, o Uzui Eu achei legal também Só que eu não vou testar o normal, não Quero descobrir no Iorite Se os ataques mudam Olha o modelo do cara Já mudou tudo aqui, né Pô, tá bonitão ele assim, mano Eu curto umas paradas Meio dark assim, ó Olha Vamos ver o dash dele se muda Nossa, o dashzinho ficou umas sombras, mano Faz sentido, né Iorite Shadow aí Enfim Bom, eu espero que os ataques Sejam muito bons Insano, louco, doido, mano Bora, vamos ver Vamos ver aqui o primeiro ataque Então Ah, mano Tá brincando Que vai mudar só a skin, mano Acho que mudou Deixa eu ver Não, tá Tá diferente Agora não sei, mano É que eu já esqueci os outros, mano Deixa eu ver Não, cortão também A cor Mano, tem alguma coisa que tá diferente Eu não sei se é a cor Se é o próprio ataque Vamos ver aqui, ó Aqui que vai dar Aqui que vai dar pra gente provar Ah, e ele não tem aquele outro ataque, ó Pelo que eu tô vendo Mas enfim Vou tacar o dragãozão aqui, ó Vamos descobrir agora Nossa, mudou sim, mano Pelo menos Ah, mano Acho que Pera aí, velho Eu tô perdido Eu não tô entendendo, galera Eu realmente não tô entendendo Eu acho que mudou só a skin E a cor dos ataques, né, mano Deixa eu ver de novo A letra 1 É Tipo, beleza Saiu o fogo O fogo tá na cor normal O 2 Passa cortando O 3 É aquele cortizão É, eu acho que mudou mais Tipo, a skin E a cor dos ataques Mas será que ele dá mais dano? Eu não prestei atenção Deixa eu ver Na tecla 1 Ahn 75 175 175 Beleza É melhor a gente ver no 3, né Que é menos poluído Deixa eu ver, ó 2.000 1.658 Agora vamos ver aqui o normal, ó Toma Nossa, eu te vejo errado Calma aí Agora vamos ver aqui o normal, ó Toma 2.000 Ué, mano O da Shadow dá menos dano, véi Deixa eu ver, mano Ele é nerfado? É Oxi Ele dá menos dano Qual o sentido, mano? Esse daqui não deveria ser tipo um bagulho muito pica, shiny, deus Tá ligado? Mas enfim, vamos ver o 4 dele aqui que voltou Porque aquela hora, tipo, não deu pra ver direito, né Ó, ele invoca o dragão aparentemente de um selo amaldiçoado Que bagulho estranho, mano Bizarro, mano Bom, aparentemente mudou só a skin dele, véi Que triste, mano Esperei que... Achei que ia mudar, tipo, coisa muito louca, insano, mano Achei que os ataques iam ficar, tipo, das sombras mesmo Shadowzão dark, tá ligado? Mas não Foi mais, tipo, dash, skin Porque os ataques, ó Continua a mesma coisa Tipo, a mesma cor, né Quer dizer, a mesma cor, não A mesma coisa mesmo Ó, as partículas é diferente também, ó Do ataque normal Meu Deus, mano Olha esse Kokushibo Que lindo, cara O modelo... Mano, o modelo desse jogo é realmente muito lindo, cara Olha essa espada, véi Olha o zoião do bicho, mano Olha o zoião do bicho Que coisa bonita, mano Ah, mano Você tá brincando que tem um botão aqui de sem carga Que dá pra ativar, mano Mano, deixa eu ver se dá pra ficar flodando o ataque Eu fiquei curioso aqui pra testar o zoião do ataque desse Kokushibo Porque, mano Olha esse modelo Que lindo, cara Meu amigo do céu, véi Enfim, vamos tacar o número 1 aqui Nossa Calma Toma Ah, dá pra ficar... Dá pra flodar? Tipo, literalmente É, dá Não carrega mais Enfim, o primeiro ataque dele é só uns cortão aí que ele manda Dá 900 de dano Cada corte, hein Nossa, na real dá muito dano, né Não dá nem pra contar Enfim, o 2 Essa Nur Que que é isso, mano? Um tornadão de... De... Sei lá De lua O 3, então Vamos ver Nossa Caraca, ele passa cortando os caras Muito louco, véi Deixa eu ver Ó Vral Olha Que bonitinho ele Mano, olha a posezinha dele cortando, ó Muito bonitinho, véi Meu Deus Que coisa linda, cara Mas é aquilo que eu falei do Yorite, né Tipo, os ataques é... É meio... É meio simples comparado ao modelo Tipo, não é feio Poderia ser melhor Ó, essa é a sinceridade que eu teria pra falar Sobre os ataques desse jogo Enfim, vamos ver o 4 dele Nossa Mano, a espada dele também cresce Ah, vira a espada dele Foda lá Pica Despertada, tá ligado? Tipo, despertada Enfim Caraca, ó Toma, toma Meu Deus do céu O tamanho disso, mano Ah, mano Eu queria esses personagens aqui, mano Como é que pega isso daqui, véi? Então eu acho que eu tô querendo ir atrás, mano Eles não tem na loja, né? Pô, é bem bonito os ataques disso daqui, mano Olha isso Tamanho, véi Mas enfim, mano Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado aqui com o Yorichi Oni, mano Eu achei que ia mudar, tipo, muito foda, tá ligado? Mas não Só, tipo, mudou a skin A skin tá bonitona, ó Tipo, a skin tá linda, mano O modelo é... Meu Deus, o modelo desse jogo é incrível, véi Mas os ataques é bem simplesão, tá ligado? Olha Olha esse aqui, ó O dragão de papelão vindo, ó Meu Deus, cara Ah, mano Eu esperava mais, sendo sincero, véi Só que eu achei bonito os personagens Então eu fiquei realmente com vontade de ir atrás deles, mano Comenta aí pra mim como que pega esses personagens Se você souber que for, tipo, pro player desse jogo, tá ligado? Deixa aí embaixo nos comentários Como que eu faço pra pegar o Yorichi e o Kokushibo, mano Se não for impossível eu não tiver que dar minha vida pro jogo Eu acho que eu vou tentar pegar Mas se for, tipo, ter que jogar 40 semanas Aí eu não vou não, mano Na moral Mano, os modelinhos é bonito pra caramba Olha esse toquitinho aqui no lobby, véi Meu Deus, mano A espadinha dele, coisa bonita, véi Os modelos é realmente muito bom, mano Pô, eu já joguei esse jogo, né? Igual eu falei Tô até level 48 aqui Mas eu não lembro de mais nada desse jogo, tá ligado? Eu tinha pego esse Tanjiro aqui Esse Gojo Que eu, sei lá Nessa época que os modelos não eram tão bons Esse Gojo é muito antigo Ele é um dos primeiros aí que teve no jogo, tá ligado? Mas eu lembro que ele era muito roubado Eu gostava muito de jogar com ele Também tinha esse Akasa aqui, ó Que é bonitinho Mas ele é um dos primeiros modelos também que teve no jogo, tá ligado? Mas eu gostava dele também Ó, bonitão, mano Os ataques Mas enfim, eu acho que é isso daí, mano Valeu aí por ter assistido o vídeo até aqui, mano Eu fiquei meio triste aí com esse Yorichi Mas enfim, é nóis, mano E é isso, se inscreve no canal Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau